É isso aí rapaziada que me acompanha, acompanha meu trabalho, Emerson Brasa novamente na área aqui. Estou aqui diretamente, agora são exatamente... Que hora que é aí, Saulo? Fala aí, Saulo, alguma coisa aí? Aqui são 20 horas e 5 minutos, sou aqui de Santos, conheci o trabalho do Emerson Brasa pelo YouTube, acabei entrando em contato com ele e agora estou fazendo aula online. Isso, o Saulo faz aula online pelo Skype aí, você também pode fazer aula, é só marcar comigo aí. O meu e-mail é emersonbrasa.gmail.com Se quiser acompanhar instrumentos musicais também, é só entrar no site www.emersonbrasamusic.com.br E aí, Saulo, dá para aprender alguma coisa aí? Dá sim, dá para aprender sim, pode fazer, entrar em contato aí com o Emerson que aprende sim. Tem gente que tem dúvida aí e tal, não sabe se dá para aprender, se não dá, né? É, tem sim, eu também tinha dúvida, mas acabei fazendo aula aí com ele e estou aprendendo sim. Beleza, eu estou aqui no cantinho aqui, está dando reflexo na câmera aqui, estou filmando eu aqui, mas estou aqui também, ó. E o Saulo está lá do outro lado, o Saulo está lá em Santos, né, Saulo? Faz um ritmo aí, Saulo, para a galera ver aí, está aprendendo aí, né? Saulo está iniciando no Cabaquinha, faz aí, Saulo, para ver. Isso. Tagadá, tagadá, tangadá, 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 tangadá. Isso aí, Saulo, beleza? Obrigadão mesmo, hein, Saulo, pela oportunidade aí, está divulgando aí o trabalho. Quer mandar um abraço para o papagaio, alguma coisa aí, Saulo? Pode fazer seu comercial aí também, pô. É isso, mandar um abraço para você que está tendo essa paciência comigo, né? Ô, tranquilo. Manda um beijo aí, um abraço aí para a sua família, para o seu filho aí que está aí no videogame aí também, né? Está aqui o Kawan, está aqui em tecido no videogame. Kawan está no videogame aí. Beleza, um abraço aí, Kawan. Depois você assiste o vídeo lá, hein, Kawan. Falou, Saulo. Valeu. Beleza. Valeu.